Estamos começando mais um programa Momento Mariano pelo seu canal no Youtube, aqui no meu canal exclusivo no Youtube Eu sou David Asiva Reis, apresentador do programa Momento Mariano e hoje no programa, hoje sábado 6 de maio de 2017 eu vou apresentar para vocês, nessa primeira parte do programa algumas músicas relacionadas a Nossa Senhora pois como nós estamos no mês Mariano, mês dedicado a Nossa Senhora o mês inteiro e hoje eu estou com esse livrinho aqui, da festa do Sagrado Coração de Jesus do ano de 2015, que tem algumas músicas relacionadas a Nossa Senhora tem também aquela da festa da Nossa Senhora da Penha do ano passado do ano retrasado também, de 2015 que também tem algumas músicas marianas também mas está sem capa, mas não tem problema não, se eu for mostrar também porque também tem algumas músicas também relacionadas a Nossa Senhora mas hoje nós vamos mostrar somente poucas músicas e também nós vamos mostrar um videocripe, como falei no início do nosso primeiro vídeo na vinheta de abertura que nós vamos mostrar um videocripe com a música Vem Francisco, uma música do Padre Raimundo Elias em homenagem ao nosso Papo Francisco nosso chefe da Igreja Católica que vocês vão ver no segundo bloco do nosso programa então, para começar o nosso programa vamos iniciar como de costume fazer o nosso sinal da cruz iniciarmos com muita fé e devoção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém hoje vamos mostrar a primeira música desse livrinho, a letra e nós vamos também cantar um pedacinho dela para vocês já aprendendo para vocês já começarem a aprender alguns cantos como é cantado nas paróquias nas comunidades que também pode ser sugestão de música para ser cantada nas celebrações desse mesmo ariano então, hoje a primeira música que está na lista aqui é Irmã Maria do Padre João Carlos Ribeiro que aliás, hoje na trilha sonora a música que eu escolhi é Felizes do Padre João Carlos Ribeiro do CD Profetas que estou escolhendo as músicas do Padre João Carlos para inspirar esse tema de Mariano hoje então, hoje vou mostrar aqui a primeira eu vou primeiro bem calmo bem calmo minha letra aí você na sequência eu vou cantar a primeira parte e a estrofe dela para vocês já aprenderem e usar também como sugestão nas comunidades e nas paróquias também nessa cidade tá bom? a letra é assim ao caminhar pelas estradas pelas estradas da Judéia da Samaria e de toda Galiléia vai lado a lado caminhando com Jesus de Cana até a Cruz a Irmã Maria vai com fé aí no refrão diz o seguinte Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria Irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus a Irmã Maria vai conosco e vai com fé agora olha só a melodia dessa canção é assim ao caminhar pelas estradas da Judéia da Samaria e de toda Galiléia vai lado a lado caminhando com Jesus de Cana até a Cruz a Irmã Maria vai com fé Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria Irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus a Irmã Maria vai conosco e vai com fé essa aqui é uma das estrofes mais conhecidas do padre João Carlos e é bem cantado nas paróquias tanto em Juazeiro como no Crato também que canta essa melodia durante as celebrações como nós estamos no mês Mariano mês dedicado a Nossa Senhora e também nas celebrações fora também ou então em algumas festividades na segunda música que tem na lista de acordo com a de acordo com a liturgia desse mês tem que ser assim o cântico do Magnífico que tem no Evangelho de São Lucas tu fala não ouvi o cântico que tem no Evangelho de Lucas diz o seguinte o Magnífico o Senhor fez por mim maravilhas santo é seu nome olha só a primeira parte que é bem bonita a minha alma engrandece o Senhor alega o Espírito em Deus meu Salvador pois os olhos na minha humildade doravante a terra inteira canta o que louvei agora olha só a melodia o Senhor o Senhor o Senhor fez por fez em mim maravilhas santo é o seu nome a minha alma engrandece o Senhor alega o Espírito em Deus meu Salvador pois os olhos na minha humildade doravante a terra inteira cantará o que eu loupei e assim por diante você canta esse cântico é bem cantado durante as celebrações principalmente nesse mês mariano durante as festas dedicadas a Nossa Senhora é sempre bom a gente usar essa música como sugestão e vai ser sugestão para qualquer celebração pode cantar o Cântico do Magnífico que é uma sugestão que eu recomendo eu recomendo a última é fácil de adivinhar que é a música do Padre Zezinho primeira cristã que também está no CD dos Cantores de Deus olha só a primeira melodia a primeira parte da música é assim primeira cristã Maria da Luz sabias ó mãe amar teu Jesus primeira cristã Maria do Amor soubeste seguir teu filho e Senhor olha só o refrão Nossa Senhora das milhões de luz que meu povo acende para te louvar iluminada iluminadora inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus e andar com Jesus essa história você repete quatro vezes agora olha só como é cantada olha só primeira cristã Maria da Luz sabias ó mãe amar teu Jesus primeira cristã Maria do Amor soubeste seguir teu filho e Senhor olha só agora a melodia do refrão Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende para te louvar iluminada iluminada iluminadora inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus e andar com Jesus e andar com Jesus e andar com Jesus e assim por diante e assim por diante aí você canta essa melodia na segunda e terceira estrofa que também é uma sugestão para ser cantada nesse mês mariano também que é muito bom e é bom para as paróquias usarem nesse tempo mariano mês dedicado a Nossa Senhora agora gente eu vou fazer uma pequena pausa para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos para o segundo programa na segunda parte que eu vou mostrar o videoclip da música Vem Francisco do Padre Raimundo Elias é uma música em homenagem ao nosso Papa Francisco fique ligado no terceiro vídeo da sequência voltamos já já do Padre Raimundo Elias